Nós vamos ao Congresso Nacional, porque a nossa excelente Fernanda Sete, que fez essa reportagem, está lá e ela vai complementar essa pauta do Agro. Parabéns, Fernanda, pela reportagem. Bem-vinda à tarde. Estamos aqui dividindo a tela com a Ana Mélia. Boa tarde, Valteno. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha só, realmente, a gente acompanhou a coletiva que houve aqui no Salão Verde de várias frentes parlamentares, que fizeram um manifesto destacando o desrespeito do governo federal com as pautas aqui do Legislativo. Entre as frentes parlamentares, quem estava presente era o deputado Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O deputado Lupion destacou que o governo federal não respeita as pautas do Legislativo, destacou também a questão da oneração da folha, que isso dificulta a geração de emprego. E destacou a questão dos vetos, tanto a questão do marco temporal, entre outros. Vamos conferir a fala do deputado Lupion. Nossa posição como bancada, nossa posição como Frente Parlamentar da Agropecuária, sempre foi muito transparente em relação à necessidade de gerar emprego, de diminuir custo para a geração de empregos, de gerar oportunidade e de salvar a economia do país. Nosso setor representa um terço do nosso PIB e praticamente 34% dos empregos gerados no país. Infelizmente, o que nós vimos nesses vetos é um desrespeito total à vontade deste parlamento. Artigo 49 da Constituição cabe ao Congresso Nacional zelar por suas atribuições. Isso aconteceu tanto na desoneração da folha, como está acontecendo com os mais diversos vetos apresentados nos projetos que são aprovados quase que por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado, que são completamente esquecidos pelo governo federal. Olha só, Fernanda, obrigado pela sua participação, sei que você vai continuar por aí acompanhando, desenrolar aí do, apesar de ser uma semana típica por causa do carnaval, mas a gente está vendo que começou bastante quente. Não é, Anamélia? Temos uma semana curta, não é nem uma semana curta, tem o feriado da semana que vem, o Congresso voltou, mas a gente viu que os motores já estão aquecidos. Valterno, eu não tive a sua pergunta, a nossa pessoal da técnica, houve uma desconexão, então eu não lhe ouvi, só sei porque sou uma imagem. Agora você me ouve? Agora lhe ouço. Então, eu estava dizendo que essa é uma semana um pouco diferente das outras, porque tem um carnaval, todo mundo já vai viajar, o Congresso já chegou, mostrou que vai trabalhar e que vai trabalhar muito, então está clara a pauta do agro, está clara a posição do presidente da Câmara, agora é a negociação. Agora veja só, aqui em Brasília só se fala numa reunião do Lula com o Lira. O problema é o seguinte, o Lula viaja amanhã, parece que para Rio de Janeiro, depois vai para Minas Gerais, depois vai para São Paulo, depois vai para Etiópia, na terça-feira. Então, tem muita gente achando que não acontece a reunião do Cachimbo da Paz, se é que se pode dizer assim. Então, ficaremos no aguardo de grandes emoções entre a relação de Lula com Lira. Lula, Lira. É, a dupla LL, Lula, Lira, como você batizou, meu caro Valterna, é isso aí, esse encontro vai ter que acontecer, são dois poderes, na linha de sucessão, o presidente da Câmara tem uma posição importante, não pode esquecer disso também, então é preciso aí um entendimento, uma conversa bem alinhada e afinada em nome do interesse nacional. Aí não tem a questão de poder, é pensar no país. Eu acho que os dois têm a mesma responsabilidade e a mesma consciência da responsabilidade. Mas, enquanto isso, enquanto o Congresso fica discutindo a sua pauta, no mundo real também, que é também real, as coisas estão acontecendo. A Copavel, vocês mostraram agora há pouco, uma movimentação extraordinária, recordes, o presidente falando entusiasmado de muito interesse no setor, várias áreas de tecnologia, de aumento de produtividade. E aqui em Porto Alegre também, na segunda-feira, foi o lançamento da Expo Direto Cotrijal 2024, que vai acontecer em março, no início de março, em Nome Toque, que é a capital brasileira da agricultura de alta precisão. Então, logo em seguida vem a AgriSol em São Paulo. Então, todo o setor está mobilizado para, primeiro, vencer os desafios, debater essa questão climática que é muito séria. Ainda aqui no Rio Grande do Sul, a preocupação com a falta de chuvas neste momento em que a soja está crescendo, a soja plantada em período mais tarde, porque as chuvas, os temporais que aconteceram aqui no sul no inverno foram prolongados. Então, está-se aí diante de uma expectativa. As quedas na produção dos estados que já estão colhendo também são preocupantes, né, Valterno? Então, tudo isso como vai afetar em relação ao balanço final da safra 2023-2024. O mais sério de tudo isso é que os preços da soja, especialmente, que no ano passado estavam muito altos, agora estão muito baixos, até injustificável, porque aquela leizinha que não foi revogada ainda da oferta e da procura, quando há uma oferta menor, a tendência é de aumentar o preço. Então, é uma situação bastante difícil de explicar por conta exatamente desse desempenho dos preços da soja neste momento que está muito abaixo dos produtos praticados no ano passado. Anamélia, querida, muito obrigado. Estamos de verde hoje, nem combinamos, mas estamos aqui arrumadinho, cor do água. Nós estamos muito afinados, sempre, Valterno, sempre afinados. Um abraço grande, tá? Até quinta, até quinta. Tchau, tchau, tchau.